Dias Toffoli, o amigo do amigo do pai de Marcelo Odebrecht, dá um canetaço e absolve. Marcelo Odebrecht, réu confesso, ele confessou os crimes todos da empreiteira, deu nomes, deu detalhes, delatou. Como o Supremo Tribunal Federal quer que o brasileiro confie na instituição? Como Dias Toffoli quer que o brasileiro confie em justiça? O que nós temos é o ministro do STF, acusado, delatado por corrupção, que tentou censurar a imprensa quando essa notícia veio a público, anos depois, absolvendo, arquivando o caso daquele que o delatou. O STF, de mãos dadas com o crime, de mãos dadas com os bandidos, promovendo injustiça e impunidade, reabilita o corrupto José Dirceu e absolve o corrupto Marcelo Odebrecht. Seu presidente, vai chegar o dia que esses ministros supremos estarão na cadeia pagando pelos seus crimes. Vem essa tribuna aqui para falar sobre o amigo do amigo do meu pai. Dias Toffoli, Dias Toffoli, que foi chamado por Marcelo Odebrecht de amigo do amigo do meu pai, em e-mails internos da empresa, da empreiteira, e que nesses e-mails o próprio Marcelo Odebrecht se referia, sim, a Dias Toffoli para, segundo o próprio e-mail enviado a Adriano Maia, da mesma empresa, pedindo explicações com o maior detalhamento possível sobre assuntos lícitos e ilícitos tratados, assim como a identificação de eventuais codinomes. Só posso dizer a Dias Toffoli que ele faz aquilo que qualquer acusado gostaria de fazer. Ele mesmo, o acusado de corrupção, ele mesmo, que foi chamado por Marcelo Odebrecht, amigo do amigo do meu pai, decide que Marcelo Odebrecht está perdoado das suas acusações. Acusações, aliás, que remontam ao ano de 2007, quando Dias Toffoli ainda era da AGU. E na época, segundo a acusação, as denúncias de propina envolvendo Dias Toffoli tinham a ver com as hidrelétricas do Rio Madeira. Dias Toffoli quer esquecer a parte da história em que é acusar de corrupção. Um juiz que foi, aliás, juiz? Não. Ele tentou ser juiz várias vezes e foi reprovado no concurso. Isso é verdade, pessoal. Nós temos juízes escolhidos pelo Lula, um bando de incompetentes, que só no Brasil. Nós temos juízes na Suprema Corte que tentaram passar no concurso para ser juízes e não conseguiram. Não conseguiram ser juízes. Aí foram colocados como juízes. Por quê? Aí é um ponto que nós precisamos debater. Por que que no Brasil os juízes da Suprema Corte não são juízes? Por quê? Ali, se eu não me engano, agora você tem dois que eram juízes. O resto, nenhum deles eram juízes. Então, por quê? Por que sociedade, por que o povo brasileiro aceita isso? Porque isso aqui é uma aceitação. Se os presidentes indicam pessoas para a Suprema Corte que não são juízes e eles são aceitos pelo Senado, votados pelo Senado e passam, é porque a população brasileira aceita. Como o Lula falou, o Lula tem o orgulho de ser um analfabeto que foi escolhido para presidente do Brasil. E as pessoas batem palmas. Então, são essas coisas que a gente precisa falar mais com o povo brasileiro, porque são essas coisas que precisamos mudar no povo. Que, cara, isso aí vai demorar muito. A política nós vamos vencer. Mas a guerra cultural, essa mentalidade do povo brasileiro vai demorar muito para que a gente consiga vencer isso. Mas vamos lá. A estrutura.